Boa tarde, internautas que acompanham as páginas do PT na Câmara pelas redes sociais. Estamos começando o programa Ponto a Ponto e vocês que nos acompanham, nós pedimos que vocês comentem, compartilhem, curtam a nossa página no Facebook, digam de onde vocês estão falando e mandem mensagens para os nossos convidados. No programa de hoje nós estamos recebendo os parlamentares baianos, o presidente da Frente Parlamentar em Defesa da Petrobras, deputado Nelson Pelegrino, e o deputado José Hildo Ramos. Eles vão abordar um tema que está preocupando o povo baiano, que é o desmonte feito pelo governo Bolsonaro na Petrobras da Bahia. Mas antes de passar a palavra para os nossos convidados, a gente gostaria de pedir para vocês que também este programa está sendo transmitido pelas páginas dos deputados. E a gente gostaria que vocês também compartilhassem, comentassem e curtissem pelo Facebook de ambos. Então, deputados, o desmonte que está sendo imposto pelo governo Bolsonaro atinge em cheio a maior e mais importante empresa petrolífera brasileira. E eu gostaria que vocês explicassem para quem está nos acompanhando como é que esse desmonte que está sendo imposto está atingindo o estado da Bahia, que parece que o estado da Bahia é o único estado em que a Petrobras tem todas as suas atividades acontecendo lá. É isso? É isso. Primeiro eu queria cumprimentar, menino, cumprimentar a todos que estão nos ouvindo neste momento, nos assistindo. Cumprimentar nosso deputado José Hildo Ramos, que como eu, a gente está firme na defesa da Petrobras. Fizemos uma audiência pública bonita na segunda-feira na Assembleia. Foi a maior audiência pública que aconteceu até hoje na Assembleia. Mais de 3 mil pessoas, auditório lotado, gente lá de fora, em defesa da Petrobras, em defesa das atividades da Petrobras na Bahia. É importante registrar que no mundo do petróleo, as grandes empresas, elas são muito verticalizadas. O que é essa verticalização? As empresas são do poço ao posto, ou seja, as empresas extraem o petróleo, refinam e os subprodutos são distribuídos e vendidos, inclusive nas suas bandeiras, que são seus postos de gasolina. E as grandes empresas, elas têm musculatura por isso. O que é que o governo Bolsonaro está levando adiante? Um projeto que se iniciou no governo do presidente Michel Temer. Eles estão retalhando a Petrobras, eles estão fatiando a Petrobras para vendê-la em pedaços. E o projeto é transformar a Petrobras em uma pequena empresa de extração de petróleo. Essa que é a grande verdade. Qualquer coisa de refino, talvez. Portanto, nesse sentido, a Petrobras acaba de vender um gasoduto, que é um monopólio natural, que é o TAG, que é o gasoduto do Nordeste, depois de já ter feito o investimento e agora já podendo receber o retorno, vendeu para um fundo de pensão canadense que vai, em três anos que a Petrobras vai transitar o seu gás nesse gasoduto, que era dela e agora é de um fundo de pensão canadense, vai pagar o que a TAG recebeu pelo fundo canadense. E no caso da Bahia, como você bem disse, a Petrobras é uma empresa que nasceu na Bahia, porque o primeiro posto de petróleo foi descoberto no Nobato. E aí toda a campanha do petróleo é nossa, então é importante entender que há 70 anos eles tentam ficar com o nosso petróleo. Eles disseram que não tinha petróleo no Brasil, depois, quando foi descoberto, dizendo que esse petróleo não era nosso, e nós fizemos a campanha do petróleo é nossa, que foi uma campanha épica, que não só deu o monopólio do petróleo ao Estado brasileiro, como também fez com que a gente criasse a Petrobras. E aí a Bahia também foi a primeira refinaria do Brasil, a refinaria Landufo Alves. Então a Bahia extrai petróleo nos seus campos terrestres, a Bahia refina através da refinaria Landufo Alves, que é a segunda refinaria do Brasil. A Bahia tem também a distribuição, que tinha a BR, que era a distribuidora da Petrobras, que distribuía. A Bahia, graças à refinaria Landufo Alves, foi possível criar o complexo petroquímico de Camarçari, que tem a Petrobras como sócia, no primeiro momento, então foi fundamental. E você tem uma empresa de fertilizantes, é uma fábrica que é a Fafem Baiana, que além de fabricar insumos para fertilizante, ela fabrica também subprodutos para a indústria petroquímica. Hoje, das 20 fábricas que nós temos no polo petroquímico, 8 a 12 sobrevivem de subprodutos fabricados pela Fafem. Portanto, se a Fafem é fechada, definitivamente, que está fechada nesse momento, nós estamos colocando em risco mais da metade das fábricas do polo petroquímico. Tem uma fábrica de biodiesel também na Bahia, e tem um complexo que foi pensado para ser o complexo meio para o norte e nordeste do Brasil, que é o Convinto Pituba, que é um prédio que tem uma capacidade para 8 mil pessoas, com trânsito para 10 mil pessoas. Foi pensado para ser o centro financeiro de serviços e de administração do norte e nordeste. Então, a Petrobras está desativando esse centro, o que vai gerar 3 mil desempregos na cidade, diretos e indiretos. Ela está colocando, que vai vender a refinaria Landufo Alves. A fábrica de biodiesel está praticamente fechada, a fábrica de festivizantes é fechada, e a gente não sabe qual é o destino, estamos tentando encontrar um destino. Também está anunciando que vai vender o terminal marítimo de Mar de Deus, que é um terminal importantíssimo, inclusive com o terminal de 10 gás de edificação, que é fundamental. Portanto, é um desmonte da atividade da Petrobras na Bahia e no Nordeste. Os sindicatos petroleiros da Federação Única de Petroleiros e da Federação Nacional de Petroleiros estão alertando os governadores, que vai reunir nos governadores, agora em Natal, vai ter agora outro dia 8 aqui em Brasília, que a Petrobras está se retirando das suas atividades no Nordeste e ela está sendo desmontada de estudeiros, que é o maior patrimônio do povo brasileiro. Esse é o nosso passaporte para o futuro. A descoberta do pré-sal é a maior descoberta de petróleo do século XXI. Onde é que tem petróleo no mundo? Você tem petróleo na Rússia, você tem petróleo no Oriente Médio, você tem petróleo na Venezuela, tem petróleo nos Estados Unidos e no Brasil. Os Estados Unidos estão com sua produção declinante. e mais da metade de tudo que é gerado na economia americana é através da indústria de hidrocarboneto, que é a indústria do petróleo. Então, está claro que há hoje uma estratégia dirigida para querer meter a mão no petróleo brasileiro. Infelizmente, está sendo feito com a lei que foi aprovada no governo Temer, que alijou a Petrobras dos leilões do pré-sal. E agora, com novos projetos aí, no sentido de continuar alijando a Petrobras, acabar com o conteúdo local. Só para concluir, a gente tinha uma estimativa, quando o pré-sal foi descoberto, que nós podíamos gerar 4 milhões de empregos diretos e indiretos só na indústria do petróleo, petróleo e gás, muito associado, inclusive, ao pré-sal. E, infelizmente, hoje, nós temos um desmonto da indústria brasileira, em todo o setor, no setor naval, no setor da construção civil, no setor da metalurgia. E a Petrobras, por exemplo, que tem um estaleiro lá na Bahia, que é o Estaleiro de São Roque, que ele ia estar hoje com 10 mil trabalhadores, fazendo plataformas, que é um mercado celeto que o Brasil estava entrando, que foi destruído também. Hoje tem 50 pessoas que estão mandando conta do Estaleiro. Então, a Petrobras, como qualquer empresa estatal, ela tem uma razão de ser. Ela é um instrumento estratégico do Estado para você fomentar, desenvolver a economia, distribuir renda, distribuir riqueza, gerar empregos. E esses instrumentos o Brasil não pode abrir mão. E a Petrobras é a principal deles. Então, deputado, e aí? Como é que o povo... Como é que o povo baiano, o povo brasileiro, o que tem que ser feito para reverter ou rever essa política que está sendo implementada? Lembra que o Pedro Parente, né? Começou esse desmonte a partir daquele projeto que era do senador Serra, entendeu? Que tirava da Petrobras a prerrogativa de comandar aquilo que ela mesma produzia. Como é que o povo baiano está reagindo a essa investida que o governo está fazendo na Petrobras da Bahia? Olha bem, diretamente respondendo a sua pergunta, o Nelson acabou de dizer o que aconteceu nessa audiência pública que certamente foi a maior que aconteceu até agora na Assembleia Legislativa do Estado da Bahia. Então, o povo baiano ele entende perfeitamente o que é que representa a Petrobras para toda a Bahia e para todo o Nordeste. E agora, o mais importante é a gente ter consciência enquanto povo, enquanto sociedade que o que está acontecendo hoje no desmonte da Petrobras começou lá atrás. Foi tentado na época de Fernando Henrique Cardoso, houve uma intensa mobilização do povo brasileiro e o povo brasileiro venceu. Eles não conseguiram destruir a Petrobras. Os investimentos começaram a acontecer mais uma vez com o advento do governo Lula. Então, nos campos maduros onde o petróleo é na terra, a produção de óleo e de gás é na terra, começou a ter investimentos e a Petrobras que tinha pouco mais de 30 mil funcionários voltou a ter mais de 60 mil funcionários porque houve uma decisão estratégica de investir na empresa. E os benefícios quando se atravessou os governos Lula e Dilma para o povo brasileiro foi muito grande. A indústria naval, a indústria pesada de equipamentos, ela experimentou um processo extraordinário de dinamização empregando centenas de milhares de pessoas. Então, no momento em que o fatiamento da Petrobras está na ordem do dia, é necessário que a população vá para as ruas, que os sindicatos coloquem as informações efetivas ao alcance do nosso povo e também esclareça que do mesmo jeito que a Petrobras está sendo desmontada, a Eletrobras está no meio, a Fafem já hibernou, ou seja, está parada, uma empresa que está sendo obrigada a administrar os seus preços em compatibilidade com os preços internacionais não está agindo corretamente. O preço médio de extração de óleo no pré-sal é em torno de 7 dólares o barril. Então, acompanhar os preços internacionais no topo desses preços e também com a fragilidade da nossa moeda, portanto, a cotação do dólar interfere diretamente nessa situação, é relegar a último plano o interesse da sociedade brasileira cuja desigualdade é muito grande e o patamar da qualidade de vida de todos os brasileiros e principalmente os nordestinos, os nortistas e aqueles que moram no centro-norte do país na realidade não permite que uma empresa que induz a dinamização da macroeconomia brasileira seja fatiada e vendida a preço do banana. É bom chamar a atenção que nós temos um parque de refino que responde praticamente pelo petróleo que precisamos por dia e abrir mão de um parque de refino fabuloso embora do ponto de vista da tecnologia deva ser atualizado, na realidade é um crime de lesa pátria isso está sendo cometido contra o povo brasileiro e desmontando uma das dez maiores petrolíferas do mundo. Então deputado o senhor é presidente da frente parlamentar em defesa da Petrobras essa entrega ou fatiar para entregar essa ao entreguismo desse governo ele atinge em cheio a questão da soberania nacional quando você entrega como o senhor acabou de dizer a preço de banana aquilo que pertence ao povo brasileiro para grandes multinacionais petrolíferas é isso? Olha é importante fazer um outro registro no mundo inteiro na indústria do petróleo só existe dois atores aqueles que são produtores e os que são consumidores quando o Brasil descobriu o pré-sal ele entrou num seleto grupo de produtores e produtores como tal ou seja ele oferta quando é o melhor momento de ofertar ele retrai a oferta quando ele quer inclusive regular preço quando ele quer melhorar preço e essa lei que foi aprovada no governo Temer de autoria do senador Zé Serra ele vulnerou essa estratégia brasileira porque se a Petrobras que tinha o monopólio dessa extração no pré-sal podia até se associar com empresas estrangeiras e empresas brasileiras mas ela tinha esse monopólio você dava ao governo dava ao Estado brasileiro esse poder de fazer o melhor momento de tirar o petróleo quando ele estivesse mais valorizado inclusive essa é a primeira questão e o Brasil infelizmente não age como produtor ele está agindo como uma colônia estratégica ou seja ele está agindo um país que tem muita riqueza em vez de usar essa riqueza para poder usá-la para o seu povo para a educação para a saúde para o desenvolvimento da ciência e tecnologia para a preservação do meio ambiente e ele se deixa extrair essa é a primeira questão a segunda questão a estratégia do governo Temer e que agora está sendo levada adiante do governo Bolsonaro é de fatiar a empresa por que fatiar a empresa? porque eles não podem dizer que querem privatizar a Petrobras porque a Petrobras é um símbolo do Brasil o deputado João Leandro falou nós tivemos a campanha do Petróleo é Nosso nós tivemos a campanha na época de Fernando Henrique a Petrobras é uma empresa que todas as pesquisas recentemente divulgadas a maioria do povo brasileiro é contra privatizar a Petrobras é contra vender a Petrobras como é contra vender o Banco do Brasil o Correio a Casa da Moeda imagina a gente não vai ter uma Casa da Moeda brasileira certo? nós vamos ter uma empresa privada fabricando a Moeda Nacional é uma vergonha uma coisa como essa então essas empresas são estratégias e eu queria recuperar duas coisas que são fundamentais primeiro o conceito de empresa estatal pra que é que uma empresa estatal existe? ela não tem uma razão de ser por isso ela existe pra ser um instrumento de intervenção do Estado se ela não for poder ser instrumento de intervenção do Estado ela não tem razão de ser aí eu pego para o micro exemplo pra te entender qual é a importância que a empresa dessa tem você falou nós tivemos aqui na legislatura passada o governo Temer anunciou o fechamento da Fafem da Bahia e a Fafem de Laranjeiras em Sergipe a Fafem e Laranjeiras em Sergipe tem um papel fundamental pra economia do Estado porque inclusive a sociedade tem uma série de indústrias misturadoras de fertilizantes e na Bahia tem uma relevância importante pro polo petroquímico certo? então o Pedro Parente na audiência disse que não fazia parte do negócio da Petrobras explorar o setor de fertilizantes por isso estava sendo uma empresa vendida eu disse não eu discordo presidente a Petrobras é uma empresa estatal ela tem sim se a iniciativa privada não tem interesse de ter uma indústria de fertilizantes no Brasil é papel do Estado brasileiro não ficar refém num país que é o país do agronegócio que é o Brasil nós não podemos ficar refém da indústria estrangeira pra poder fornecer insumos pra fornecer fertilizantes pro Brasil então é papel da Petrobras sim fazer o que a iniciativa privada não tem condição de fazer não tem interesse porque isso é estratégico pro país e a gente fez uma audiência lá na Assembleia estava lá a Federação da Indústria da Bahia a Associação Comercial todo mundo cobrando da Petrobras que a Petrobras não podia abandonar a Bahia não podia se retirar quer dizer quando o exemplo concreto se estabelece alguns que são privatistas alguns que são defensores da privatização da Petrobras enxergam a importância que a Petrobras tem não só a Petrobras mas qualquer empresa estatal entendeu que ela tem um papel concreto real se a Fafem fechar na Bahia nós estamos colocando em risco 8 a 10 empresas do polo petroquímico baiano e o polo petroquímico que é fundamental pra economia baiana entendeu essa é a questão fundamental nós temos que entender qual é a importância que as estatais tem com ele que esse instrumento é fundamental na crise de 2008 e 2009 se a gente não tivesse Petrobras pra poder fazer compras e investimentos não tivesse banco do Brasil se não tivesse banco se não tivesse BNDES pra emprestar dinheiro pra exportação ou não tivesse banco do Brasil e caixa pra abrir linha de crédito porque os bancos privados na crise se retraíram e por isso que Lula disse é uma marolinha em vez de você demitir mantenha seu trabalhador que nós vamos arrumar consumo pra você que nós vamos emprestar pra que você produza que nós vamos emprestar pra que você venda entendeu esses são instrumentos que a gente não pode abrir mão num país que é a sexta economia do mundo certo um país que tem 210 milhões de habitantes e que nós temos tanta pobreza tanta miséria entendeu então a Petrobras como disse o José Hildo quando o presidente Lula chegou a Petrobras tinha 30 mil funcionários diretamente contratados terminou seu governo com 60 mil contratados e não foi porque encheu a empresa porque a Petrobras ampliou em muito ela passou a ser a sétima economia a sétima empresa de petróleo do mundo no governo Lula chegando até a comprar uma refinaria nos Estados Unidos pra entrar no mercado no principal mercado do mundo entendeu então e agora o que é que está se fazendo como disse José Hildo é um crime de lesa pátria que está sendo feito com a Petrobras ela está sendo fatiada ela está sendo retalhada em pedaços pra ser vendida em pedaços pra ficar talvez o símbolo oco né como nada privatizado e essa é a discussão que nós estamos fazendo nesse momento o Supremo acabou de ter uma decisão inconclusa ainda porque o acordo não foi ainda conferido mas a decisão do Supremo diz o seguinte não pode vender só pode vender sem licitação e sem autorização do Congresso Nacional empresas que seriam subsidiárias empresa que não for subsidiária empresa que for criada por lei só pode ser vendida com autorização do Congresso Nacional e nós não abrimos mão disso refinaria não é subsidiária certo ativos que a Petrobras hoje tem não são subsidiários portanto não podem ser vendidos sem autorização do Congresso Nacional nós barramos a venda da Eletrobras do governo Temer e agora tem resistência aqui no Congresso também pra autorizar a privatização da Eletrobras nós vamos resistir como estamos resistindo na primeira instância quando ganhamos o Aliminar em sede de ação popular impedindo a venda de um ativo no Supremo quando estamos discutindo essas questões e aqui no plenário da Câmara do Senado do Congresso Nacional para impedir que esse desmonte seja feito pelo governo Bolsonaro porque a impressão que eu tenho é que o ministro Paulo Guedes está nesse governo para cumprir dois papéis entregar a nossa previdência pública aos grandes bancos como fizeram no Chile levando a miséria à pobreza como nós temos no Chile e vender todo o nosso patrimônio estatal então é aquela história é dívida de cigano você começa pagando a parte do seu salário depois você paga do seu salário todo depois você começa a vender a televisão começa a vender a geladeira começa a vender o sofá vende a casa e a dívida só continua crescendo e depois você não tem mais nada você quebra então isso esse é o projeto é o projeto que foi na Argentina esse projeto foi vitorioso na Argentina com o governo Macri e é o mesmo que eles querem implantar no Brasil depois de privatizar depois de vender tudo para pagar dívida de uma pequena minoria de especuladores de rentistas banqueiros brasileiros e banqueiros internacionais para o Brasil ficar sem nenhum tipo de ativo com a dívida só crescendo certo e o que é mais grave a gente não tem nenhum instrumento de fazer política pública então aí vai ser realmente a barbaridade isso nós não vamos deixar que aconteça deputado o governo fez a reforma trabalhista está com a mesma narrativa que eles usaram para a reforma trabalhista eles estão usando para a reforma da previdência de que essa reforma vai iria a reforma trabalhista iria gerar milhões de empregos e essa reforma da previdência também e agora vem o pacote para privatizar também com a mesma narrativa mas aqui nós temos um dado aqui o Instituto de Estudo Estratégico de Petróleo e Gás Natural e Biocombustível Zé Eduardo Dutra INEP eles apontam o seguinte o desmonte da Petrobras responde a 19% de desemprego no Brasil ou seja esses dados derrubam a narrativa deles a reforma a reforma trabalhista já derrubou a reforma da previdência os dados também apontam que não vai conseguir chegar e agora essa questão da privatização também não vai fazer com que leve dinheiro para o caixa além de entregar a a a a a como é que eu vou dizer as nossas riquezas entendeu para quem a gente não sabe entendeu e ela não está conseguindo aquilo que eles estão dizendo então e lá na Bahia eles estão querendo transferir esses os trabalhadores das empresas da Petrobras da Bahia para outro local é isso então como o deputado Nelson Pelegrino disse é ou seja é mais desemprego que esse governo com esse tipo de procedimento está levando ao país e principalmente a Bahia olha vamos lá você tocou em assuntos que estão diretamente na origem do desmonte do estado brasileiro lá atrás eles começaram a entregar o pré-sal que veio daquela iniciativa lá atrás do Serra então o governo temer conseguiu tirar a Petrobras da gestão do processo no pré-sal estava sob seu comando retirou além disso eles começaram a fazer o projeto da terceirização radical com isso o estado brasileiro ele pode a qualquer momento deixar de fazer concurso os bancos estatais todas as estatais atividade fim atividade meio ela passa a ser terceirizada então inicia-se um processo intensivo de precarização nas relações do trabalho com isso vem a reforma trabalhista e no bolo a fragilização da relação sindicato trabalhador ou seja o mundo sindical recebe um tiro certeiro e a fragilidade em tão pouco tempo no mundo sindical se mostra algo importante no desmonto da relação e também da resposta a esse estado de coisas por conta da organização dos trabalhadores e aí quando fez a reforma trabalhista piorou mais ainda porque colocou dentro da formalidade aquilo que era informal precarizando a relação do trabalho justificando de maneira oficial que um trabalhador pode ganhar bem menos do que um salário mínimo a jornada intermitente com isso a partir dessas questões iniciou-se a diminuição junto com a crise da arrecadação aumentando o problema fiscal da previdência então a previdência passou a arrecadar menos por conta da quantidade de trabalhadores na relação precarizada que adveio da terceirização e da reforma trabalhista ao contrário do que eles disseram agora mais um desatino para quebrar o estado disseram que a salvação era a reforma da previdência e fizeram uma reforma com um olhar fiscalista a primeira reforma que deveria ser feita antes da reforma previdenciária seria a reforma tributária cuja proposta que está rodando nas duas casas são propostas que simplificam a arrecadação é uma proposta meramente de gestão tributária mas vamos aproveitar essa oportunidade para poder taxar a renda para poder diminuir a cobrança de imposto indireto porque ele é regressivo então nós temos uma oportunidade de abrir o debate com a sociedade agora eu quero colocar que essas falácias todas juntas demonstram que o interesse deles é atingir também uma coisa que é muito cara para todos nós que é a nossa soberania como nos Estados Unidos a produção de energia é algo considerado estratégico 70% do controle da produção de energia nos Estados Unidos está sob o comando das suas forças armadas aqui com a venda do sistema eletrobrás que eles estão aprofundando essa perspectiva e essa possibilidade terão dois efeitos colaterais que chegam a ser inusitados o primeiro dele é que várias estatais inclusive chinesas têm interesse de comprar aquilo que o Estado brasileiro estará vendendo não serve para o Estado brasileiro mas vai servir para o Estado chinês que vem ganhar dinheiro aqui não é e que vem tomar conta daquilo que deveria ser estratégico e o que é pior 80% da geração de energia que nós temos ainda hoje ela vem por energia hidroelétrica utilizando os nossos rios os nossos rios estão em perigo de sobreviver a sua sobrevivência por exemplo vou dar o exemplo do Rio São Francisco a gente precisa revitalizar o Rio São Francisco antes que eles morram que ele morra e no momento que você vender a chesse você está transformando a água em mercadoria e o uso da água por si só é um elemento conflitante se você tira demais para irrigação vai diminuir para dessedentação animal para consumo humano para criação de peixes enfim todos os usos todos os usos da água são conflitantes por conta disso o lucro não pode definir o uso das águas em nosso país então nós estamos numa quadra da política que é a negação da afirmação do Brasil enquanto nação enquanto Estado enquanto um ente definido para poder satisfazer a qualidade de vida do nosso povo o que está acontecendo é isso essa elite perversa diminuindo a quantidade de recursos que está na mão de uma minoria privilegiada e deixando o nosso povo voltar ao mapa da fome o Brasil já tinha vencido essa matéria e hoje ele começa a mergulhar com hordas de pedintes nas feiras livres principalmente no nordeste no oeste e também no norte desse país a miséria começou a voltar entre nós então para a gente concluir aqui as ações aqui no Congresso a bancada foi muito aguerrida na defesa da Petrobras na defesa da soberania brasileira desde o início desse processo desde quando o Fernando Henrique queria mudar o nome da Petrobras aquela coisa toda e agora me informaram que foi aprovado hoje na comissão de Minas e Energia é um requerimento em que convida convoca na realidade o presidente da Petrobras para falar sobre o fechamento do escritório lá na Bahia essa audiência pública essa convocação está marcada para o dia 8 de outubro além disso deputados como é que o parlamento pode estar atuando para tentar barrar essa como é que eu vou dizer essa saga entreguista desse atual governo olha como você disse eu falei nós temos uma frente parlamentar em defesa da Petrobras uma frente mista 22 senadores subscreveram o requerimento e 220 deputados a gente tem reunido periodicamente discutir estratégia essa frente ela articula em muita sintonia com as entidades ligadas ao setor de petróleo como é o caso da Federação Única dos Petroleros a Federação Nacional dos Petroleros a Asso Nacional dos Engenheiros da Petrobras a IPET que tem dados subsídios importantes outras entidades que entendem a importância da Petrobras e há todo um conjunto de ações articuladas e às vezes até acontecendo de forma paralela então por exemplo o sindicato dos petroleiros as federações dos petroleiros entram com ações de primeira instância na Justiça Federal consegue liminar esbarrando venda de ativo atrasando venda de ativo nós fizemos uma ação senadores e deputados junto ao Tribunal de Contas da União que retardou também esse processo que organizou melhor esse processo que fez com que a Petrobras pelo menos minimamente respeitasse a lei o governo no caso Bolsonaro e Temer minimamente respeitasse o que está na lei nós estamos agora de novo com a nova ofensiva do Supremo porque nós não concordamos com o conceito de subsidiária que a Petrobras tem para nós uma refinaria não é subsidiária para nós a refinaria faz parte da atividade fim da empresa e portanto não pode ser alienada sem autorização do Congresso Nacional nós temos tentado procurar ampliar aqui no Congresso Nacional o entendimento e a defesa da Petrobras e queremos barrar aqui qualquer iniciativa do governo Bolsonaro que mande qualquer projeto de privatização não só da Petrobras mas como do Correio da Eletrobras como Banco do Brasil Caixa BNDES Banco do Nordeste qualquer desfazimento de um patrimônio estatal nós vamos procurar barrar aqui vamos procurar barrar na justiça e na mobilização da sociedade também porque não vai mobilizar toda a sociedade porque é preciso fazer um esclarecimento infelizmente os últimos episódios que aconteceram envolvendo a Petrobras eles foram utilizados para tentar descredibilizar a empresa Petrobras é vítima e portanto não pode ser tratada como tal eles usam o argumento do que aconteceu que é uma coisa que infelizmente não aconteceu só do governo Lula aconteceu em todos os governos e é um problema da empresa mas isso não quer dizer que a empresa não tenha razão desistir e até porque também se distorceu muita coisa e a Petrobras é uma empresa que tem dado uma contribuição fundamental e aí tem uma questão para mim que é na minha opinião central nesse debate que tem a ver com o que eu disse no início que é o papel de uma empresa estatal infelizmente no governo Temer foi aprovada aqui a chamada MP do trilhão você lembra como é que é MP do trilhão dentro das medidas com a mudança da lei em relação ao pré-sal que aligiu a Petrobras de ter a prioridade na participação dos linões e que havia obrigatoriedade que quem participasse do trilhão tinha que participar com a Petrobras também a Petrobras tinha que estar no centro dessas articulações tinha esse certo monopólio isso não quer dizer que empresas privadas brasileiras e estrangeiras pudessem se associar com a Petrobras para participar do trilhão mas a MP do trilhão ela acabou ela zerou as alíquotas de importação de máquinas e equipamentos para a exploração do pré-sal no governo Lula nós criamos a lei da partilha onde a riqueza do pré-sal é da união é do povo brasileiro e é utilizada na saúde na educação no meio ambiente na ciência e tecnologia que a Petrobras mantinha 22 centros tecnológicos no Brasil tinha parceria com várias universidades a Petrobras ela tinha toda uma parceria a Petrobras ela se tornou líder no mundo em prospecção águas profundas ela tem uma tecnologia que nenhuma empresa tinha a Shell todas as empresas vieram aprender com a Petrobras como é que tirava petróleo no subsolo a 5 mil metros abaixo da lâmina d'água então o que nós fizemos no governo Lula não só a lei da partilha com o monopólio da Petrobras como nós fizemos a lei do conteúdo local pela lei do conteúdo local a Petrobras e as empresas que explorassem o pré-sal tinham a obrigação de comprar 50% dos equipamentos no Brasil se eles fossem fabricados no Brasil e em alguns casos tinha chegado até 70% então isso era um estímulo a produzir aqui era um estímulo a produzir aqui nós estávamos montando todo um parque produtivo associado à indústria de petróleo e gás gerando milhares de empregos no Brasil por isso é que eu falei daqueles 4 milhões de empregos diretos e indiretos no início aqui do nosso debate e o que é que o governo fez? nos leilões novos do pré-sal acabou com a política de conteúdo local não quer nem sequer cumprir o que estava nos editados anteriores que estabeleciam a política de conteúdo local e agora o governo já anuncia aí o governo Bolsonaro que quer acabar com a política de conteúdo local para matar de vez o resto da indústria de metal mecânica nesse setor a indústria naval que antes do governo Lula empregava 20 mil pessoas no Rio de Janeiro chegou a empregar 90 mil quando o governo Lula decidiu fazer a política de compra de navios para a Afronap que é a frota nacional de petroleiros aqui no Brasil chegamos até 90 nós estávamos entrando num seleto grupo de países que fabricavam plataformas uma plataforma custa de 150 a 500 mil dólares por dia o seu aluguel certo? teve uma nova geração de plataformas aí que o Brasil vai ter que comprar certo? e se ele não produzir vamos ter que comprar na China vamos ter que comprar em Singapura vamos ter que comprar no Japão gerando emprego lá em vez de estar gerando emprego no Brasil volto a dizer o Estalei do Soroc do Paraguaçu devia estar agora em pleno vapor com 10 mil trabalhadores hoje tem 50 fazendo manutenção dos equipamentos para não se degradarem então é esse desmonte que está sendo feito no Brasil que você precisa entender isso tem repercussão no seu emprego no seu emprego direto que você podia estar nessa indústria digamos assim empregado ou você podia estar fornecendo para essa indústria pequeno comerciante o médio pequenino o médio empresário certo? eu recebi um telefonema aqui há dias atrás de um empresário do setor de informática desesperado que a empresa dele ia quebrar porque a empresa dele é que fornecia todo o serviço para o conjunto Pituba que é aquele conjunto lá da Petrobras entendeu? porque ele viu na imprensa que nós estávamos nessa luta entendeu? em defesa da Petrobras e pediu desmonte pediu fechamento então são não só aquele trabalhador terceirizado indiretamente contratado que vai perder o seu emprego ou aquele que vai ter que mudar radicalmente sua vida da noite para o dia tendo que ir para outra unidade mas é um conjunto de pequenas e médias empresas que estão associadas na venda de produtos e serviços que da noite para o dia vão quebrar vão deixar de ter atividades então é esse desmonte que infelizmente está sendo feito no Brasil aí a gente pergunta para pensar qual é a sanidade? qual é a lógica disso? nenhuma zero não tem sanidade nem lógica nenhuma e aí a gente pergunta e qual é a explicação? é burrice? não, não é burrice chama-se entreguismo certo? chama-se entreguismo chama-se antipatriotismo certo? chama-se servilismo porque o que está acontecendo é isso a nossa soberania está sendo atingida o nosso futuro está sendo colocado em risco os nossos empregos as nossas empresas o nosso trabalho o futuro dessa nação para uma elite que não pode nem ser chamada de elite porque o conceito clássico de elite são aqueles que se destacam entre uma determinada comunidade nós temos uma classe dominante local que é servil a interesses estrangeiros que não consegue ter um projeto de nação como nós tivemos na época do governo do presidente Lula e porque tivemos na época do governo do presidente Lula nós chegamos a ser a sexta economia do país eu fui presidente da Comissão de Relações Exteriores aqui no ano de 2013 e vi no mundo inteiro enquanto no governo Lula o Brasil era um país respeitado era um país admirado e seguido o Brasil passou a ser seguido no mundo inteiro as posições do Brasil eram seguidas tinha país que só se posicionava depois que o Brasil se posicionava ou tomava atitude infelizmente agora no governo Bolsonaro o governo Temer e principalmente no governo Bolsonaro nós viramos um nanico diplomático o Brasil é um país enxovalhado um país desrespeitado um país humilhado um país que ninguém respeita que tem um presidente que é considerado como uma coisa exótica e ninguém pode acreditar depois de ter tido um presidente Lula o maior presidente da história desse país nós estamos com essa tragédia que é o governo Bolsonaro que acaba o Ibope de divulgar a nova pesquisa a popularidade desse governo em queda porque é um governo que não tem projeto na ação é um governo que governa para rentistas para ruralistas retrógrados e paramilicianos vamos lá deputado agora é um para o senhor olha bem eu quero tocar num ponto importante e que demonstra que tem muita falácia envolvendo o discurso contra a Petrobras e coloca claramente o seguinte vocês do PT os governos petistas quebraram a Petrobras é isso que diz não é verdade a Petrobras ela vale a quantidade de reserva provada que ela tem de óleo e de gás porque não são seus equipamentos os seus imóveis que vão quantificar o que ela vale no mercado específico então a Petrobras quando o Lula assumiu varia 60 67 bilhões de dólares e quando acabou na crise exatamente na crise do governo Dilma a Petrobras passou para o governo Temer depois do golpe valendo 280 bilhões de dólares então não é uma empresa que foi sucateada que foi roubada que foi inviabilizada do ponto de vista financeiro e o que é pior apenas de 2007 a 2014 8 anos porque conta 2007 só em 2012 por conta da crise a Petrobras não gerou um caixa superavitário no restante dos anos a média de geração de caixa de superávit de caixa foi de 15 bilhões de dólares por ano então uma empresa dessa não foi quebrada outra coisa também que nós devemos asseverar aqui aproveitando essa oportunidade para dizer que você que nos ouve que nos assiste nesse momento também tem responsabilidade o que é que de fato eles querem transformar a Petrobras numa empresa extremamente lucrativa mas que apenas esteja extraindo e produzindo óleo bruto o gás sem os devidos processos sem os seus derivados que valem mais que agrega valor e exatamente no pré-sal e nas demais áreas do país onde tem óleo e gás como a produção ela tem uma lucratividade menor simplesmente a atividade nesses campos acaba porque a lucratividade é menor mas é preciso dizer que a Petrobras na Bahia que é a Bahia detém um terço da economia nordestina então a Petrobras na Bahia ela envolve na economia baiana 3,5 bilhões de reais não é uma empresa qualquer e além dela tem empresas associadas e outra coisa também que remota ao entreguismo que o Nelson falou há pouco é bom lembrar que o agronegócio brasileiro responde pela maior parte das nossas exportações então nós somos o segundo e às vezes o primeiro maior produtor de alimentos do mundo tanto alimentos de origem na pecuária quanto de origem na agricultura e nós precisamos de fertilizantes nitrogenados a gente só produz a gente só detém o controle de um terço das nossas demandas de fertilizantes nitrogenados a gente devia estar aumentando e atualizando do ponto de vista tecnológico as plantas industriais que processam adubos nitrogenados e no entanto a gente está abrindo mão abrindo mão mas conglomerados russos estão comprando e outras empresas de outras nacionalidades estarão comprando aquilo que o Estado brasileiro não quer portanto já me despedindo eu quero dizer da oportunidade importante que nós temos de trabalhar essas questões e convidar você que nos ouve para dar sua contribuição e para as ruas para defender o Brasil para os brasileiros ok eu quero agradecer a presença do deputado José Ildo Ramos do deputado Nelson Pelegrino que contribuiu demais com esse debate esclarecimento para a população que muitas vezes vê ou vê a televisão passa alguma coisa mas não sabe ao certo o que está acontecendo e eles foram muito esclarecedores agradeço a vocês e aqui na e aqui na na nossa página o pessoal está dizendo Volta PT e Lula Livre como a gente costuma terminar o nosso ponto a ponto com Lula Livre antes da gente falar o Lula Livre a gente quer convidar a todos que estão nos acompanhando para continuar com a gente acompanhando a página do Facebook do PT na Câmara que daqui a pouco deputados nós vamos para o STF que tem um ato hoje o Supremo Tribunal Federal está julgando aquela ação que anula os processos da Lava Jato e o presidente Lula o processo do presidente Lula está incluído nisso e daqui a pouco a gente volta ao vivo direto do STF com Lula Livre essa foi ensaiada você vai lá não é? vai ser já?